CH Entrevista na área com o do Beat, fala do Beat, tudo bem? Tudo bom galera da Capricho? Você aí deve ter já ouvido milhões de vezes no rádio, no site, em qualquer lugar, a música Garota da Vitrine. Esse cara aqui que tá por trás desse hit, que tá bombando muito, demais né? É, o show de bola, pra mim tá sendo super legal assim, ver a parada tocando direto. Tô super feliz aí com a galera que tá pedindo aí, com a galera que compartilha. E é a galera que compartilha que gera tudo isso, né meu? A galera tá ouvindo demais, assim, tô feliz pra caramba. E tá no iTunes também, né? Você trouxe aqui, ganhei já o meu, single. Presentão aí pra você. Muito legal, e já tá no iTunes, quem quiser fazer o download. Tá, tá, entrou no iTunes no dia 23 de setembro, aí já tá disponível lá. Muito legal. Você chega lá e faz o download. Vamos ver o clipe? Demorou. Tá demais, a gente lançou até com exclusividade no site da Capricho, então, pra quem não viu, vê aí, solta aí. É nóis. É nóis. Ei, ei, qual o seu nome? Diz pra mim, só o nome, antes que eu me esqueça. Prazer do beat, pode me chamar de seu amor. Te vi passando e vim seguindo esse seu cheiro. Se pá deve ser o cabelo. Um perfume desse eu faço até questão, de deixar o meu travesseiro. Vestido preto, pra cima do joelho, eu salto alto de esmalte vermelho. Não sei se dá pra perceber, só que o mais perfeito é que você ainda não vem no baile inteiro. Deixa eu ficar, deixa eu falar, só vou dizer o que eu sei que cê vai gostar. Sei lá, dá umas risadas, fala da sua vida. Cê curte Gonzagão? Eu curto eles regindo. Atima é racional, onda do Cassiano. Baby King pra dormir, deixar tocando. Steve Wonder, viu? Nós tem tudo a ver. Cê vai deixar eu ir embora mesmo? Vamos pra mesa ali. Deixa eu ficar, deixa eu falar, deixa eu fazer, deixa eu mostrar. Você vai curtir, você vai gostar. Hoje eu vou te dançar, deixa eu ficar, deixa eu falar, deixa eu fazer, deixa eu mostrar. Você vai curtir, você vai gostar. Hoje eu vou te dançar, deixa eu ficar, deixa eu falar, deixa eu fazer, deixa eu mostrar. Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Deixa eu brincar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Sabe, eu gostei da sua simplicidade Rosto de menina linda, mulher de verdade Nunca te vi mais aí Quando cê chegou eu já tava com uma saudade Não sei do que, não sei da onde, nem sei porque Acho que eu já sonhava com você E sendo não sonha, levantaria Todo dia, te levaria Café na cama, eu reinaria na sua vida Sempre, reinaria Toda alegria, sempre Mandaria, buquês de acarças amarelas Com bilhete perguntando se cê sai comigo sempre Deixa eu ficar, deixa eu falar Minha garota da vitrine, estrela do meu filme Estilo Hollywood, garota de Ipanema Felicidade até, mas esquece dos problemas Então vamo, vamo nós Deixa eu mostrar no seu ouvido a minha voz Sussurrando, dizendo que te quero Todinha só pra mim, tipo assim, casar Tem vários filhos Quero fazer o seu sonho realidade Eu e você, estilo Bonnie Clyde Já tá tarde, então pega mais um brinque ali Mas aí, cê nem falou seu nome ainda? Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa A noite é nossa, deixa eu ficar, deixa eu falar, deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar, deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Garota da Beatline, hoje a noite é nossa Só nós! Aê, demais! Top! Chegou com o maior banca e já apareceu com o clipe! Demais esse clipe, né? O maior clipão! O Messe Santos e a galera da Move 3 representaram na edição, na direção. Foi show de bola, assim, a parada. Todo mundo muito unido, né? Rolou uma puta energia da hora pra poder fazer essa parada aí. Foi bacana. Tem que ser, né? É. E você tava aqui contando que teve que bancar o ator ali de cara. Como que foi isso aí? Putz, bancar o ator ali foi difícil, meu. Porque, assim, naquelas cenas que eu tô fazendo a rima e tal, de frente pra câmera ali, tranquilo, né? Que eu tô sendo eu ali, fazendo a parada toda ali. Mas já nas cenas que tinha que interpretar e tal, e chegar um pouco mais perto. E, do beat, vem pra cá, aí você para, olha pro lado e tal. Meio que me atrapalhei um pouco. Tava meio nervoso, mas, pô, saiu tudo... Tudo correu bem aí no final aí. Tava nervosão, mas tudo correu bem. A Má também me ajudou bastante. Chegou um momento ali que ela me deixou um pouco mais tranquilo e tal. Maria Sampaio, com certeza, todo mundo conhece ela. Nossa, show de bola, linda. E ela é sua amiga? Como que foi? Então, a gente passou a se falar depois do clipe. Antes do clipe a gente não se conhecia, né? Chegou a rolar umas ideias antes, não pessoalmente, mas pessoalmente mesmo foi no dia do clipe. Mas foi você que escolheu ela pra ser garota da biquíni? Junto com a galera da equipe e tal. Por que ela? Como que foi essa escolha? Meu, porque, pô, já acompanhava um pouco já do trampo dela, pai e tal. E a galera lá também já tinha em mente, já tinha que fazer alguma coisa com ela. E a gente sentou pra conversar e tal. Os caras me deram essa... Como é que eu vou explicar? Os caras falaram, pô, o que você acha da Maria da Sampaio e tal? Eu falei, pô, meu, show de bola, meu, vamos lá. E, pô, foi demais, meu. E, bom, aí vocês gravaram lá num lugar muito legal, com aqueles carrões, é um carrão lá, foi muito legal. E aí você tava falando que umas cenas foram num lugar abandonado. É. Quais são as cenas? Então, o primeiro dia foi num estacionamento em São Bernardo, e o segundo dia foi numa ocupação lá na Lúcia, né? É um lugar lá que tem uma parte ali que não é pra moradores, é uma parte só pra estacionamento mesmo, né? Tipo, pô, e na hora que a gente chegou lá, eu vi aquele ambiente meio sinistro. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, já vi um rato passando. Aí eu falei, nossa, você era louca, era um lugar bem sinistrão mesmo. Aham. E, meu, os caras conseguiram transformar aquele lugar sinistro num puta cenário da hora. É, não dá nem pra perceber. Ficou uma porrada muito louca, curti demais, mano. De repente tem até um rato passando ali, a gente nem vê, né? A gente nem percebeu, né? Jogo dos sete erros. E quem que é a Garota da Vitrine aí? Conta aí, revela, pra você que escreveu essa música. Foi, foi, foi. Quem que é? Porque com certeza se inspirou em alguém, né? Então, a Garota da Vitrine, eu vou explicar direitinho. É. Eu assisti um filme chamado Garota da Vitrine. Existe esse filme. É o filme que, a história do filme não tem nada a ver com a música, nem com o clipe. Tava de bobeira em casa e tal, assisti esse filme. E, pô, é um filme que ele tem uma história legal, meu. É uma história bacana, a história do filme. Não vou nem contar que senão vai perder a graça. É. E, pô, eu assistindo aquele filme, eu fiquei envolvido com aquela, com aquela energia do filme, com aquela parada toda e tal. Eu meio que me apaixonei pela atriz do filme, entendeu? Aí, na hora que acabou o filme e tal, eu pensei, falei, meu, eu tenho que escrever uma letra, eu vou escrever uma letra, vou falar de uma mina. Então, assim, de primeira, a Garota da Vitrine, ela foi escrita, assim, por um personagem, é um personagem fictício, de primeira, assim. Mas não posso negar que... Tô acreditando, sim, nessa história. Vai, continua. De primeira foi assim, mas hoje em dia eu já não posso negar que eu tenho, assim, minha Garota da Vitrine. De até abaixar a cabeça ali, tá lamentando. É, é. Mas tá solteira? Ou não, tá rolando aí um lance com a Garota da Vitrine, hein? Eu tô solteira aí, pô. Manda currículo aí que eu tô aceitando. Então, já que a gente está nesse assunto, eu já quero saber aí, como que é seu tipo ideal de garota? Meu, o tipo ideal de garota? Pô, meu, eu acho que a mina, acima de tudo, ela tem que ser ela, né? Tem que ser ela, não tem que querer assumir uma postura que não é dela, não tem que tentar ser o que ela não é, entendeu? Ela tem que ser simples, ter objetivos, né? E, pô, também compreender, ser compreensiva, né? Porque essa parada de música é uma vida que é muito corrida, né? Às vezes eu não tenho tempo nem pra minha família e tal. Então, é uma vida corrida demais. Então, eu acho que, pô, pra você ter um relacionamento legal, acho que tem que ter, acima de tudo, uma amizade e um companheirismo, né? E fisicamente, tem um tipo de garoto assim? Ó, fisicamente, meu... Ele tá tímido, tá tímido? É, sou um pouquinho tímido, mas então... É, pô, fisicamente não... Assim, questão de cabelo, não tem muita parada assim, ah, moreno, loira... Comigo não tem essa, não. Acho que, logicamente, de primeira, assim, né? A beleza exterior é o que me atrai, né? Mas, dali pra frente, o que me atrai mesmo é a beleza interior. Tá, então vou facilitar a sua resposta. Tem uma famosa que você acha, assim, a mais gata, tipo, top. É uma famosa? Pode ser gringa? Pode. Não, de Katy Perry. Katy Perry? Katy Perry. I love you, Katy Perry. Katy Perry tá assistindo, vai te ligar depois daquele serviço. Pô, I need to kiss you, Katy Perry. Se declarando. Boa, boa. Mandou bem aí na resposta. Bom, vamos voltar, né? Falar da música. Vamos voltar, vamos voltar. Quero saber como que você começou, como começou a sua carreira aí? Porque a gente te conhece agora aí, já com o Garoto da Vitrine, mas com certeza teve uma história aí antes disso. Sim, né? Começou, pô, hoje eu tenho 25 anos, né? E sou filho de músico e tal. E por incrível que pareça, mesmo sem ter sido criado com o meu pai, com 9 anos de idade eu já criei um interesse pela música, né? Com 9 anos de idade eu já queria tocar violão, em contrabaixo. E aí eu comecei, com 9 anos era só uma brincadeira e tal, brincando. Você tá de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Sou de São Paulo, mas eu logo... Eu nasci em São Paulo, mas acho que logo que eu saí da EMEI eu já fui pra Baixada Santista, Praia Grande, né? Que foi onde eu passei a maior parte da minha infância lá. E, meu, eu era meio doido, minha família às vezes descia pra me visitar e eu tava andando de skate. Mas, então... E aí começou essa parada, meu. Fui crescendo e fazendo a parada por brincadeira. Montei uma banda de hardcore e tive uma outra banda que, pô, qual que era o nome da banda? Flaus. O nome da banda era Flaus, meu. Era uma banda que, tipo, a gente fazia cover de Charlie Brown Jr., pá. Fazia cover de Blink, de Green Day. E eu sempre fui muito eclético, né? E a gente fazia, como a gente fazia muito cover de Charlie Brown, através do Charlie Brown Jr., foi que eu conheci outros estilos musicais, porque eles sempre foram uma banda que mesclaram muita coisa. E aí eu conheci um pouco mais do rap, um pouco mais do reggae, um pouco mais de cada coisa. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí quando eu vi, eu já tava envolvido com aquilo. E aí eu descobri que, tipo, pô, acho que se não fosse a música, eu não sei o que eu faria. Acho que eu seria astrólogo, sei lá, ufólogo. Sou meio doido com essas paradas aí. E aí foi, meu. Comecei a fazer e o amor foi crescendo. E, de repente, quando eu vi, eu já tava fazendo a parada naturalmente. Mas como você entrou no rap, assim? Como você virou o rapper do beat? Ah, eu tinha uns 18 a 19 anos, que foi quando eu comecei a ir numa batalha que tinha no centro da cidade de São Paulo. E, pô, lá foi show de bola. Inclusive, foi até lá que eu recebi o apelido do beat, né? Por quê? Então, porque eu colei nessa batalha, meu. E, pô, eu sozinho, colei sozinho. Primeira vez eu falei, meu, vou colar num show de rap hoje. Aí, tal, peguei e fui. E aí eu cheguei lá, tinha uma roda, uma galera fazendo rima e tal. Pô, uns caras fazendo beatbox e tal, fazendo uma rima. E eu, meio timidão assim, eu fui chegando e tal. Aí eu encostei na roda, tipo, nem falei nada pra ninguém. Já entrei e comecei. Comecei a fazer beatbox. Aí na hora que eu comecei, os caras, tipo, pô, mano, faz aí, faz aí. Aí eu continuei fazendo e tal. E os caras me chamaram e falaram, meu, cola mais vezes aí, pô. Você vai curtir e tal. Eu falei, pô, legal. Fiz amizade com os caras. Só que os caras não sabiam o meu nome. Aí um dia eu colei e eu tava com fone de ouvido sozinho, encostado na parede, esperando a hora, né, de começar. E os caras gritando, ah, ah. E eu não ouvia. Com fone de ouvido aqui, pá, pirando. E como ninguém sabia meu nome, o cara resolveu gritar, ô, do beat. Ah, muito bom. É o cara do beatbox, né? Aí eu olhei. Aí na hora que eu olhei, ficou do beat mesmo. Que ótimo. E aí como eu faço beat também, eu produzo, os beatmakers também, aí ficou do beat mesmo. Que legal. E nem eu sei seu nome. Qual que é seu nome? Rafael. Rafael. Rafael William, na verdade. Rafael William. Bom saber, né? Minha mãe, minha mãe foi meio doida nesse nome, hein. Minha mãe na época assistia a uma novela, o nome do ator era Rafael e o nome do papel que ele tava fazendo era William. Ah não, não acredito. Ou vice-versa, se não me engano. De qual novela? Eu não sei, eu não sei. Meu, minha mãe que sabe essa parada aí, ela resolveu colocar Rafael William. Muito bom. Que fica bem parecido com Rafael William, né, também. Aham. Rafael William. Não, mas vamos ficar com o do beat então, né? É, vamos ficar com o do beat, meu. O Rafael William é... Tá, e me conta quais são suas maiores inspirações. Hoje. Na música. É. As maiores inspirações. Pô, se eu for numerar todas mesmo, vai ser uma lista muito grande. Porque como eu disse, eu sou bem eclético. Aham. Mas, pô, assim, nacional. Caras que eu admiro bastante. Caras que são influência, não só influência na música que eu faço, mas influência assim, de gostar pra caramba, de, pô, colocar no meu celular pra escutar. Tipo, Pericles, Thiaguinho, meu, Chorão, Champignon, meu, quem mais. Pô, tem uns caras da gringa também, Lil Wayne, Drake. Sim. Curto muito, é, Chris Brown também, acho bacana pra caramba. Muita gente, né, tem muita gente que me inspira muito, assim. E você começou com uma banda de hardcore, que é super diferente. É. Você ainda curte rock? Você ouve hardcore? O que você curte? Claro, não. Hardcore tá na veia, meu, desde moleque. Eu curto, pô, bastante Alex on Fire. Aham. Uma banda pesada, porque tem até uns bellos e tal. Sim. Dead Fish, garage fuzz, meu. Muito eclético. Muita coisa. Qualquer coisa mais diferente que tem no seu iPod, no seu celular, se a gente pegar agora e ver. Que a gente fica surpreso, assim, que você curte. É, eu curto bastante House, bastante House. Tipo, é um pouco diferente do que eu faço. Não chega a ser muito diferente, porque tem umas músicas novas que a gente tá produzindo agora, que vem vindo com umas influências, assim, de House, né, que tá bem bacana. Mas eu acho que eu vou um pouco mais longe. Se você procurar na minha playlist agora, você não vai achar. Porque, mas eu tinha um CD lá em casa que inclusive eu perdi, não sei aonde foi parar, um CD da Edith Piaf. Nossa senhora. Antora francesa. Essa eu não imaginava mesmo. É, achei no meio das coisas do meu tio lá, falei, meu, que que é isso? Eu vou escutar. Eu escutei e eu tirei, falei, pô, show de bola. Que legal. George Benson também, um jazz pesadão. Aham, bem diferente, bem eclético mesmo. E se você pudesse escolher agora, com quem você faria uma parceria? Pode viajar aí. Agora? É. Se pudesse, escolhe aí alguém. Ó, infelizmente não vai acontecer, né, e não espero, espero que não aconteça tão cedo, porque eu não vou morrer. Tão cedo, espero, né. Mas, pô, sabotagem. Sabotagem e chorão. Sabotagem e chorão e champião. Nossa, pesado, hein, me chama. Nossa, mano. Quando a gente morrer, a gente se trova lá e a gente faz. De repente os back invoca do Tim Maia, o Tim Maia vem no refrão. Nossa, que demais. 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 E alguém vivo, vai, vamos ser mais realistas então. Pô, pode ser gringo ou pode ser nacional? Meu, acho que é justamente esses caras aí que eu disse. Drake, Dwayne, Chris Brown, Kanye West, Jay-Z. Demais. Os caras, meu, pesadão, assim. E tipo, pô, nacional, meu, tem muita gente que eu gostaria de fazer. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, ó. Ivete Sangalo, ó. Sou fã zaço dela. Périco. Eu esperava também. Ivete Sangalo e Périco, sou fã. Legal. No trio elétrico. Pô, pulando, legal doido. Salvador. Com cordãozinha cheia de flor até. Muito bom. E você tá gravando o seu primeiro EP? Sim. Na verdade, é o segundo EP, mas é o primeiro profissional mesmo. O primeiro oficial. Que eu não sei o que é independente. Quando que sai? Já tem uma ideia? A data, assim, exata, não tem. Mas no começo de 2015. Estamos terminando aí umas paradas. Tô terminando de compor algumas letras ainda, né? Porque é... Pra mim, compor é uma parada que é meio... Às vezes eu começo, às vezes eu paro. E aí, às vezes, tem aqui na Garota da Vitrina. Foi uma música que eu praticamente psicografei ela. Escrevê-la muito rápido. Muito rápido. Porque eu tava naquela vibe de escrever. Agora tem letra que, às vezes, eu começo e eu paro. Espero um pouquinho. Então, a gente tá num processo aí um pouco devagar Pra poder fazer a parada da melhor maneira possível, né? Você tem um lance, assim, que você tem que... Pra você escrever, pra você compor, você precisa ter um momento seu? Como que é, assim, ou não? Vem e você vai lá e escreve? É do nada. Não é do nada. Às vezes eu tô na rua, fazendo qualquer coisa. Me vem uma batida na cabeça. Já vem uma melodia na cabeça. Já começa a pensar naquilo. Aí eu não tiro mais aquilo da cabeça. E a primeira oportunidade que eu tiver de parar em algum lugar, sei lá. Se eu estiver na rua, eu paro num boteco, peço uma caneta, um papel. Me empresta aqui rapidinho. Escrevo aquela parada e guardo no bolso pra mim não perder. Ou então eu pego o celular, né? Chego em algum lugar que tá um pouco de silêncio. E já gravo ali. Pra não perder a vibe. Que eu já perdi muita letra com isso. É? Muita letra. De pensar numa parada legal. Chegar na hora de fazer... Já era. Já era. Já era. E você se inspira muito com coisas que acontecem com você, nessas histórias, gente que você conhece. Sim, claro. Porque eu acho que, pelo menos, a minha visão... Pra minha música eu tenho que escrever aquilo que eu vivo, né? Escrever aquilo que eu sou. Apesar de Garota da Vitrine... A Garota da Vitrine ter sido escrita como um personagem fictício, não deixa de ser uma parada que eu sempre... né? Garota da Vitrine é como se fosse a garota dos meus sonhos mesmo. Garota da Vitrine, né? Minha Garota da Vitrine. Que ainda não encontrei. Se você estiver me assistindo aí, meu, quem sabe a gente se cruza um dia. E... Eu me inspiro em tudo isso, meu. No que eu vivo, no que eu sinto, no que eu vejo, no que eu gostaria de fazer. Não, e na letra de Garota da Vitrine tem umas coisas muito específicas. Por isso que eu até perguntei. Acácias Amarelas. Acácias Amarelas. Por que Acácias Amarelas, gente? Porque não rosas, né? Não foi clichê, foi bom, gostei. Acácias Amarelas é de uma música. Do Gonzagão. Uma música linda, uma música linda que o nome dessa música chama Acácias Amarelas. É a música do Gonzagão. Tanto que eu até falo na letra. Você curte o Gonzagão? Sim, falo. E essa é uma música do Gonzagão que, meu, eu acho show de bola. É uma letra, tipo, linda. É uma letra da hora, assim. Eu me identifico muito com essa letra. E aí, pô, eu... Na hora escrevendo ali, como eu disse, que eu escrevi bem rápido, eu já me imaginei entregando um buquê de Acácias Amarelas com bilhete, entendeu? Então... Meu, caiu bem, curti pra caramba, mano. Você pode contar aí alguma coisa de uma música que vai ter no EP que você tá fazendo, ou já gravou, não sei, já compôs? Mas tem uma música que já tá feita, já. Inclusive, é... Outro dia eu toquei numa rádio, eu toquei ela. É. Que o nome da música é De Frente Pro Mar. É uma música que vai estar saindo no EP. Que, inclusive, é uma música que tem a ver com essa parada que eu te falei. Que tem uma influência mais de house. Que foi uma música muito louca. Tipo, eu tava com uma ideia na minha cabeça que era só uma ideia, né? Tipo... Eu pensei, pô, será que vai dar certo? Aí eu cheguei no Renato Patriarca, né? Que, inclusive, foi quem produziu o Garotos da Vitrine. Lá na Midas Music. Salve, Renato Patriarca, meu parceirão. E eu cheguei nele e falei, Renatinho, meu, tô com uma ideia aqui, mano. Ele fala. Eu sou meio doido. Eu falei, meu, o que você acha da gente misturar um funk com um trap? Nossa Senhora! Ele achou legal a ideia. Pô, bacana, vamos trabalhar isso. E a gente sentou pra trabalhar isso. De primeira, a ideia era essa, fazer um funk com trap. Eu cheguei a calcar com a vibe do funk, com a vibe do trap. E aí ele já deu aquele toque dele, já jogou um house em cima também. Legal! E, meu, a música passa por vários momentos. Ela começa com um housezinho ali, já cai pro trap. Vai pro funk, vai pro house e volta pro trap. Nossa, você é muito dançante. É uma música show de bola. E a letra dela é uma música bem verão, né? Uma música que, pô... Pode cantar um trechinho aí? Ah, sim, é. De frente pro mar ouvindo um som É o que me faz querer Lutar pra vencer Família, amigos, unidos pra mim Tá bom E eu vou até o amanhecer Até o amanhecer Eu sei bem o que eu quero Eu sei bem o que eu sou Sei bem aonde ir Eu sei bem aonde vou Eu sei bem o que eu quero Sei bem o que eu sou Sei bem aonde ir Eu sei bem aonde vou Esse aí é o refrão Ó, que legal, gostei, hein? É, pô, bacana, obrigado Vou até lançar logo aí Logo mais, logo mais Tô ansiosão pra ver essa parada sair Tem bastante coisa legal saindo aí Demais Meu, o Renatinho, nossa produção ali Ele tá arrepiando ali, meu Tô ansioso pra caramba, hein? E você foi na balada Capricho Que aconteceu recentemente Fez lá um som com o Mika, com o Adriel do Polo Foi muito legal, você é amigo deles? Meu, eu conheci o Mika através da Midas Music Eu já acompanhava o trabalho dele E o trabalho do Polo também Então a gente nunca tinha se conhecido assim pessoalmente E tal, a gente se conheceu lá no Midas Lá e pá E aí rolou essa parada de, meu Vamos colar lá na balada Capricho Vamos colar Eu falei, meu, demorou E em alguns dias antes Eu tinha recebido uma mensagem do Adriel, meu O Adriel, tipo, pô Fiquei mal feliz, né, meu Tipo Ele pegou meu contato com a Mariana Sampaio Até me mandou uma mensagem Tipo, pô, cara Tua música ficou muito boa Parabéns Ele até compartilhou a parada lá no Insta, né E pô, achei show de bola E aí um dia antes a gente tinha se encontrado num show, né Que eles foram tocar E aí eu cheguei lá, tipo Eu não sabia que ele ia estar lá Eu sabia que o Mika ia estar lá O Gubi e tal A galera toda E aí a gente tava lá De repente ele colou e tal Eu falei, ah, meu Pô, a galera tá tudo em casa então É só uma galera sangue bom e tal Teve gente que eu conheci lá, pô Gabi Lopes É É Sangue bom pra caramba A gente se conheceu, a gente se falou E, meu A festa tava show de bola Foi muito legal A gente acabou nem se informando, né É, a gente tava no mesmo lugar Do lado um do outro e não se falando A gente não se falou É, nem não se falando Estamos aqui, ó Já a brother Pô, legal Eu tava meio quietinho lá no meu canto lá Tava mais na minha, né Mas aí ele subiu lá Arrebentou Cantou Garota da Vitrine Fez um freestyle ali com os meninos Foi muito legal Foi bacana E você vai rolar uma parceria em sessão do mesmo da gravadora, do mesmo estúdio? Ó A gente tem uns projetos em mente É Tem uns projetos em mente Tem uma parada com o Mika que já rolou Que, né Por enquanto tá em off Por enquanto que logo mais vai sair A parada aí com o Mika aí que ficou show de bola Legal Salve Mika Mas vai ser alguma coisa pro seu EP? Pra alguma coisa dele? Não, não vai ser pro meu EP não Também não sei se vai ser pro EP dele Mas tem um Vocês fizeram um negócio junto É, tem um lance aí Rolou um lance aí E eu tenho um projeto também com o Adriel A gente trocando ideia e tal A gente tá pensando assim Fazer uma parada junto e tal Gravar um som junto Acho bacana pra caramba Tem que se unir, né Tem que se unir Porque É, infelizmente Às vezes você vê isso muito no rap até Tipo Você vê muitas músicas pregando a união E às vezes quando você vai ver na pista Não é bem assim, entendeu Na pista é Às vezes é meio Rolou um conflito É, então É Então acho que a galera Quem quiser somar Quem tiver pra somar É bem vindo Tem que somar Tem que somar aqui E é muito bom que o rap tá super em alta agora Crescendo cada vez mais, né Super em alta, graças a Deus Eu vejo Eu vejo assim O futuro pro rap Eu vejo assim como Lá fora Não é nem pagando pau pra gringo não Porque a música brasileira é top E muito gringo paga pau pra música brasileira Não paga pau assim Tipo, curte, né Mas eu acho que a cena lá fora A cena do hip hop lá fora É uma parada bem evoluída É uma parada que eu acho que tá entrando nessa fase agora aqui no Brasil Graças a Deus Porque a galera tá aceitando mais A galera tá ouvindo mais Esses dias eu recebi uma mensagem do cara Ele falou Mano, escutei tua música garota da vitrina E você não sabe quem que me apresentou a música Eu falei que ele Minha mãe, mano Nossa E olha que a véia é chata pra música Eu falei, pô Que legal Graças a Deus, mano Então tá entrando numa vibe diferente agora Show de bola, né Legal E também vi aí no seu Instagram foto com o Guimê E o Mica também lá no Midas Sim, sim Como assim? Meu, foi uma parada que foi meio que do nada Foi do nada Eu tinha... Não lembro onde é que eu tava Acho que eu tinha... Acho que eu tinha acabado de chegar da rádio Fui fazer uma parada na rádio, né E aí eu cheguei lá E tava lá o Mica lá Pô, do beat aí, coé Aí tá, a gente trocando uma ideia lá Ele ia gravar uma parada E eu ia gravar uma paradinha também Eu tinha alguma coisa pra fazer lá Não me recordo agora Eu tinha alguma coisa pra fazer lá com o Renato E ele falou, pô, o Guimê tá vindo aí Falei, pô, bacana, meu Legal, meu Curto pra caramba o trampo do cara Putação da hora E aí ele colou De repente ele colou lá E, meu A gente se conheceu Trocamos ideia Tava mó galera lá Tava o meu parceiro Ori Game também DJ Shake Não, DJ Shake não tava, mento DJ Shake tava em outro lugar Que a gente tinha acabado Ele tinha acabado de sair fora É Mas tava o DJ Tom lá E, pô, a gente trocando ideia, meu Moleque super sangue bom, né Um cara super sangue bom Uma pessoa comunosa, assim Uma pessoa comum Que tem sonhos também Mas tatuagens a mais, né É, pô, bacana também Mas eram as pessoas que se conheceram lá Não foi nada muito... Bom, a gente se conheceu Trocamos umas ideias aí Quem sabe No decorrer da... Cheio de mistério Do vídeo Da caminhada aí, pô Moleque super humilde aí Recebeu a gente legal Boa E a gente tá falando de tatuagem aí Você é super estiloso, né Obrigado E você tem uma inspiração Uma inspiração, assim, pra se vestir também Ou... É mais nessa cabeça mesmo Pra me vestir, na verdade Na inspiração Não tem inspiração Pra me vestir, assim Lógico Eu acho o estilo de muita gente legal Né Tanto nacional como internacional E eu... Eu vou misturando, assim A parada que eu curto Porque como eu tenho Um gosto musical muito variado O gosto musical reflete Na sua vestimenta, né Meu Então como eu vou do hardcore A o sertanejo Você já deve ter mudado muito Meu Eu já passei por uma fase Quando era mais pivete Eu fazia uns rolê punk e tal Tinha cabelo colorido Não, colorido não Tinha cabelo colorido não Mas... Meu Já dei uns rolê aí Diferente e tal Mas eu vi um clipe seu antigão aí Que você... Antigão não sei também, né Deixa eu ter agora Que você tá com o cabelo meio descolorido É Eu tô com o cabelo amarelo Com o cabelo descolorido Esse clipe aí eu lancei Foi em abril Foi em abril desse ano É um clipe até que recente e tal Ah é, recente que eu acho É Quase o cabelo, né Parece que é É de uma música que tá no EP É um... É um clipe independente e tal E... Pô, como eu... Como eu vinha dizendo Como eu tenho um gosto musical bem variado Tipo, eu acho que eu... O gosto, assim, de estilo é bem variado também Às vezes eu coloco uma bermuda com uma meia na canela aqui em cima Tô andando na rua, nego fica olhando Tô nem aí, mano É do jeito que eu me sinto bem E por você mudar tanto, assim Já ter mudado, né Você... Tem alguma coisa que você se arrepende Você fala assim Nossa, que que eu fiz naquela época, meu Deus Não, na verdade eu não me arrependo não Porque acho que são fases, né, meu Hoje em dia eu já sou um homem de 25 anos Hoje em dia a minha cabeça já tá formada, né Só que quando a gente é mais garoto A gente, pô, a gente passa por várias fases, meu A gente... Muitas vezes a gente acaba mudando um pouco o estilo pra entrar pra alguma tribo, né De repente pra ser aceito em alguma tribo Às vezes a gente vira fã de um estilo musical e não Vou me vestir assim agora, agora vou fazer uma ecânica Pô, isso é super legal, meu Acho que a gente tem que fazer o que a gente se sente bem, né, meu E, pô, não me arrependo não Não, foi uma fase da hora da minha vida, meu Me recordo de vários momentos legais aí Meu, show de bola E pra finalizar aqui, que o nosso tempo já tá acabando Infelizmente Você estava falando ali que você manda freestyle, dá rima Eu quero te propor um desafio Eu separei aqui umas palavras, queria ver você fazer uma rima Fazer uma rima? Vamos ver, né, vamos Ó, separei essas palavras aqui TV Capricho, Diva, Selfie, Swag e shippar Sabe o que é shippar? Não Shippar é um termo que aí as adolescentes usam E todo mundo usa aí, que acompanha Capricho Que é quando você curte um casal Você shippa esse casal Nossa, agora você me pegou nessa pegada aí Quer tirar esse então, pra ficar mais rápido? Eu vou tirar esse shippar aí Então tá, tá bom Então vai só aqui TV Capricho, Diva, Selfie, Swag Na ordem que você quiser, o jeito que você quiser TV Capricho, Diva, Selfie, Swag Valendo Vamos lá Então demorou que eu vou chegando aqui na improvisação Eu vim de muito longe, tô junto com meu irmão Tiramos uma selfie, pô, tá firmão Tô na TV Capricho aí, mó satisfação Ela propôs um desafio, vixe, se liga Vou te falar que cê é mó gata, mó diva É desse jeito mesmo, tem que ter o swag Então tamo aí, pode crer Vamos lá, quase que eu errei Mas eu tenho que continuar Do beat é só acessar Pra você escutar Garota da vitrine pode crer que tá no ar É nóis Aê, adorei Mandou, mandou, mandou É, sou meio de freestyle assim Às vezes é tenso É difícil, imagina Só pra quem tem talento É, eu costumo falar que meu freestyle é tipo ferro antigo Tem que ir esquentando Vai esquentando Quando esquentar aí a parada pega fogo Aí vai Legal, do beat adorei Adorei nosso papo Adorei te conhecer Obrigado, amor E muito sucesso pra você Tamo aqui acompanhando na Capricho Tamo junto Tamo juntão Aí agradeço aí a Capricho Que pô, o lançamento do clipe foi exclusividade da Capricho Foi muito top Deu uma super força Agradeço a todo mundo aí que compartilha Gabi Lopes, Mariana Sampaio Pô, meus parceiros Mika Origame Gubi Galera da Amida Su Hélio Rick Bonadio Meu Gil Renatinho Mó galera aí Agradecer também a Adidas e a New Era Que tá na força aí junto também E é isso aí galera Vamos Vamos curtir aí Compartilha Escuta lá o som Pede na rádio Vai pedindo aí E vamos acompanhando os trabalhos aí meu Que espero estar aqui de volta em breve Com certeza Tamo junto Preparado pra esse freestyle aí Fechado né Mas já mandou bem já Pô, da hora Valeu Dubit Gente, continua aí que tem muito mais TV Capricho hoje É nóis Falou, valeu Tamo junto